Música Boa tarde pessoal, bem vindos a mais de Nuta Vegano A receita de hoje será o pastel de Belém Pra vocês, nossos amigos lusitanos, vamos fazer a receita do pastel de nata Pastel de Belém como é conhecido também lá em Portugal Eles que falam português, a gente que fala brasileiro Tem uma certa diferença aí Mas a gente vai fazer uma versão vegana agora muito bacana Vamos lá para os ingredientes Música Bom pessoal, essa receita é muito simples A gente vai colocar o leite vegetal aqui Eu usei um leite de coco Você pode usar o leite de sua preferência A gente vai misturar o açúcar Tem que ser o açúcar de confeiteiro E aí depois o amido de milho Bom, melhor usar um fuê ou whisky Pra misturar, pra não deixar os pelotinhos Bom pessoal, depois que misturou bem Você pode entrar com a manteiga já Eu usei uma mistura de margarina e manteiga vegetal Porque minha manteiga é amarelinha Então vai dar uma cor bem especial no nosso pastel de nata Bom, e aí você coloca a baunilha E mistura também Depois de um tempo mexendo com fogo médio Ela vai começar a pegar uma consistência mais cremosa Essa é a consistência quase ideal Então mais um pouquinho ela já vai engrossar E a gente vai ter a consistência perfeita pra esse pastel de nata vegano Bom, enquanto aquele creme que já deu consistência A gente vai deixar um pouco ele resfriando Deixando na geladeira A gente vai preparar a massa Essa é a massa folhada Você pode comprar ela no supermercado E tem vegana, tá? É só enrolar ela desse jeito Vamos dividir, cortar em duas E aí fazer a nossa massinha A crosta do pastel de Belém A gente vai pôr nessas forminhas Que depois vão pro forno É só colocar aqui E apertar pra dar o molde Bom, então pessoal É isso Depois de você modelar aqui Joga um pouquinho de canela E a gente vai colocar o recheio Olha só no nosso creme Que na versão original é feito com ovos E nós fizemos A base de vegetais Olha a consistência pessoal Parece uma gelatina Essa receita rende pelo menos uns oito pastéis de nata A gente tá fazendo quatro aqui Só pra vocês terem conhecimento Bom, aí agora vai pro forno Pra dar uma gratinada E depois a gente joga o açúcar e pronto Bom pessoal, depois de 15 minutos No forno pré-aquecido Os nossos pastéis de Belém Estão prontos para serem degustados Vamos lá então Olha, muito bom Parece que é feito de gema de ovo O sabor é bem gostoso E aí você pode decorar com esse açúcar de confeiteiro Colocar um pouquinho mais de canela E tomar com o seu cafezinho aí No café da manhã Fazer para as suas visitas Os seus amigos, ok? Então, ora pois Até logo A estela vista Não, a estela vista espanhola Enfim Até mais Até o próximo TV Gano Espero que vocês gostem Abraço Tchau Tchau